Vamos imaginar que temos um triângulo e que este é um lado de comprimento B, que é igual a 12. 12 unidades de uma qualquer unidade de medida que estejamos a usar. Vamos dizer que este lado, este lado aqui, tem comprimento C e que C é igual a 9. E queremos determinar o comprimento, queremos determinar o comprimento deste lado. E este lado tem comprimento A. Precisamos determinar o valor de A. Para determinarmos este comprimento, precisamos que também nos seja dado o valor deste ângulo aqui, porque se o lado azul estiver mais próximo do verde, o A será mais pequeno, mas se este ângulo for maior, o A também será maior. Precisamos então de saber também a amplitude deste ângulo. Vamos dizer que a amplitude deste ângulo, ao qual vamos chamar θ, é igual a 87 graus. Agora, como é que podemos determinar o A? Proponho que coloquem o vídeo em pausa e tentem responder sozinhos. Para determinar o valor de A, temos a lei dos cossenos, que nos dá uma forma de calcular o comprimento de um lado de um triângulo se sobramos os comprimentos dos outros dois e a amplitude do ângulo por eles formado. A lei dos cossenos diz-nos que A² vai ser igual a B² mais C². E agora, se estivéssemos a lidar com um triângulo retângulo, se esta amplitude fosse de 90 graus, então o A seria o comprimento da hipotenusa. E esta expressão estaria completa. Teríamos aqui o teorema de Pitágoras. Mas a lei dos cossenos introduz um ajuste ao teorema de Pitágoras, que nos permite ter uma expressão aplicável a qualquer triângulo. A lei dos cossenos diz-nos que A² vai ser igual a B² mais C² menos 2 vezes BC, 2 vezes BC, vezes o cosseno, vezes o cosseno de θ. E este θ é o ângulo oposto ao lado cujo comprimento queremos determinar. Portanto, podemos usar este θ que temos aqui, porque estamos a tentar determinar A. Se nos tivessem dado este ângulo aqui, não o poderíamos usar. O que nos interessa, o que precisamos, é o ângulo oposto ao lado que queremos determinar. Então, agora vamos calcular A, porque sabemos quanto é o B, o C e o θ. A² vai ser igual a B², ou seja, vai ser igual a 144, mais C², que é 81, mais 81, menos 2 vezes B vezes C, menos 2, menos 2, menos 2, vezes 12, vezes 12, vezes 9, vezes 9, vezes o cosseno de 87 graus, cosseno de 87 graus. E isto vai ser igual, vai ser igual, vamos ver, isto é 225, 225, menos, deixa eu ver, 12 vezes 9, é 108, 108 vezes 2, são 216, menos 216, vezes o cosseno de 87 graus. 87 graus. Vamos usar a calculadora para encontrarmos um valor aproximado disto. Lembrem-se que isto é A². Aliás, antes de pegarmos na calculadora, vamos reescrever isto em ordem A. O A vai ser igual à raiz quadrada disto. Vai ser igual à raiz quadrada de tudo isto. Por isso, vou aproveitar para copiar e colar. Vai ser igual à raiz quadrada disto. Vamos copiar e colar. Então, o A vai ser igual à raiz quadrada disto tudo. E agora, podemos usar a calculadora para determinar este valor, que será o valor de A. Vamos só prolongar aqui o traço do radical para que se perceba que estamos a fazer a raiz quadrada disto tudo. Vamos, então, usar a calculadora. Queremos determinar a raiz quadrada de 220... Esperem! Antes disso, temos de ter a certeza que a calculadora está definida para trabalhar em graus. Ok? Está. Reparem que estamos a medir a amplitude do ângulo θ em graus. Por isso, temos de ter a calculadora também em graus. E está. Portanto, tudo bem. Podemos sair deste ecrã. Temos, então, a raiz quadrada de 225 menos 216 vezes o cosseno de 87 graus. Não, não são 88 graus, são 87 graus. E isto vai ser... Vai ser aproximadamente 14,61 ou 14,618. Se quisermos o valor deste resultado arredondado às décimas, seria aproximadamente 14,6. Concluímos, então, que o A é aproximadamente 14,6. Veja, 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 veja.